A gente tem uma questão complicada hoje em dia no Brasil, que é o gerenciamento do resíduo eletroeletrônico. No sentido de que não existe a maneira correta de descartar aparelhos eletrônicos no Brasil. O meu computador, o meu celular, o meu videocassete, DVD, videocassete é engraçado, né? O meu computador, o meu celular, o meu DVD que estraga, o correto seria eu questionar o fabricante e o fabricante me encaminhar para a destinação correta daquele material. Hoje em dia a gente sabe que não existe isso, então o fabricante não assume a responsabilidade que ele tem, os governos, tanto federal quanto estadual quanto municipais, não tomam conta desse assunto como deveriam e as pessoas estão consumindo demais. Então a gente tem uma questão que é bastante complicada porque a responsabilidade sobre ela deve ser compartilhada, mas nenhuma das partes que deveria compartilhar essa responsabilidade quer assumir a sua parte. Então assim, material eletrônico é cada vez mais volumoso, existe cada vez mais lixo sendo gerado. A cada ano os computadores ficam mais baratos, as pessoas têm maior poder aquisitivo, então o material vai cada vez subindo mais, vai aumentando seu volume. E a outra ponta, que é o descarte desse material, ele ainda está faltando ser regulamentado. A gente tem no Brasil a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que foi aprovada no ano passado, ano retrasado, mas ela ainda não trata da maneira que deveria da regulamentação desse tipo de descarte. Então assim, tem uma questão que é bastante complicada porque o material eletrônico é produzido internacionalmente, então muitas vezes a indústria que deveria assumir a sua parte da responsabilidade fala, não, mas esse material que entrou aqui, grande parte dele não foi trazido pela indústria do Brasil, ele entrou no Brasil por meio ilegal, não pagou impostos, então não tem como rastrear, e se não tem como rastrear, a gente não tem como bancar o descarte desse material. Por outro lado, o governo também é isento no sentido de que esse material que entra de maneira ilegal, realmente a indústria não deveria bancar o descarte desse material, mas o governo tem que assumir a sua parte aí. O que acontece em outros lugares é, as pessoas têm um lugar na cidade onde elas levam, ou existem empresas que fazem a coleta desse material e encaminham para os devidos fins. Então assim, a gente tem uma questão que no Brasil está muito atrás ainda em termos de debate público sobre a regulamentação, sobre a implementação de maneiras de se desfazer desse material. Quando a gente fala, as pessoas falam, não, vamos reciclar o lixo eletrônico. O lixo eletrônico é bastante complicado porque ele é feito de diversas camadas de materiais complexos, de metais pesados, de diferentes tipos de materiais. Então a reciclagem dele é bastante custosa e, em certo sentido, a reciclagem do material eletrônico é poluente. Então assim, eles precisam separar os materiais, queimar, isso gera resíduo na atmosfera. Então tem uma questão bastante complicada que as pessoas tendem a acreditar que a reciclagem é a solução definitiva para qualquer tipo de lixo. E no caso do material eletroeletrônico, ele tem que primeiro ser separado. Existe uma coisa no Brasil que é demanda social por tecnologia, que é interessante, que dá para reutilizar bastante o material eletrônico. Então um computador de 5 anos atrás, que não serve mais para uma empresa, ele ainda pode ter sua vida útil estendida por 5, 7 anos em projetos sociais, em escolas e coisas assim, a partir de um uso inovador de software livre, ou seja, que vai otimizar os recursos daquela máquina específica. Mas depois que a gente não consegue mais fazer esse reuso, reutilização e extensão de vida útil, a gente tem que pensar no descarte efetivo desse material. E esse descarte tem que recorrer o menos possível à reciclagem e assim, nada a enterrar e a queimar o material, justamente porque essas coisas são bastante complicadas, bastante polêmicas nesse sentido. Então elas geram um monte de consequências que não são necessariamente limpas, no sentido que as pessoas tendem a associar à reciclagem. Tem uma questão específica que é a indústria tem que mudar também a fabricação dos materiais. Então assim, a gente geralmente foca bastante na questão do lixo, porque é uma questão que está presente no dia a dia. Todo mundo hoje em dia tem em casa um computador velho, uma TV de 15 anos atrás, aí sim um videocassete, um toca-disco, que não sabe mais o que fazer, mas não vai jogar fora porque não tem como jogar fora. Mas assim, a gente foca bastante no descarte do lixo, mas tem o outro lado, tem a outra ponta que é a produção do material eletrônico. E a produção do material eletrônico também extrai minerais da terra. Em alguns lugares, como na República do Congo, acontecem guerras por conta do material que é extraído, que lá no caso é o COTEN, que é uma mistura de colombita e tantalita, que é utilizada nos circuitos eletrônicos. E aquilo gera um monte de consequências para a sociedade, para a natureza, que a gente acaba nem debatendo, porque a gente parte só do princípio que a gente tem que pensar o descarte daquele material, mas a produção também é bastante complicada. Tem outro aspecto que é, além dos materiais que são utilizados e do contexto social e ambiental, dos materiais que são extraídos para fazer os eletrônicos, existe também a ideia da obsolescência programada, que é a intenção ou a estratégia intencional da indústria em fazer produtos que duram menos tempo, que vão ser trocados em menos tempo, para criar uma dependência, para fazer girar a economia. Isso é uma coisa que as pessoas tendem a tratar de uma maneira também bastante nostálgica, pensando que antigamente os carros duravam mais tempo, que pena que hoje não é assim. Mas isso é uma estratégia da indústria, a ideia de obsolescência programada como motor do crescimento econômico. Isso é uma coisa que tem que ser quebrada, tem que pensar em outras estratégias para isso. Existe um vídeo feito pela TV da Espanha, TVE, se chama Comprar, Tirar, Comprar, que trata bastante dessa questão, que é como se juntaram, em meados do século XX, as principais fabricantes de lâmpadas do mundo, e resolveram que as lâmpadas deveriam durar um tempo específico, ao invés de lâmpadas durarem de maneira determinada, e começaram a mexer no processo de produção para causar a quebra, o mau funcionamento dessas lâmpadas, num tempo anterior que acontecia antes. Então, na verdade, é uma estratégia intencional da indústria de fazer as coisas durarem menos tempo. Isso tem que ser totalmente coibido, e para isso precisa educação, precisa conscientização, precisa tratar a ideia de responsabilidade corporativa de maneira mais aprofundada, porque as pessoas falam, não, as empresas hoje em dia estão mais responsáveis, e aí estão fazendo projetinhos de inclusão digital, coisa assim. Isso, na verdade, é um grande desvio de assunto, porque as empresas continuam tentando extrair o máximo possível de dinheiro a partir de coisas que duram menos tempo. Então, na verdade, o que elas têm que mudar é isso, e não é ficar fazendo projetinho. É legal fazer projetinho também, educacional, tudo bem, mas responsabilidade é uma coisa muito mais profunda. Então, toda a questão da duração determinada dos materiais, dos equipamentos e tudo mais, tem que ser repensada. E existe hoje uma tendência que vem da engenharia, que é a ideia de cradle to cradle, que é do berço ao berço, que é um pesquisador alemão, um engenheiro alemão, que concebeu estratégias para a indústria fazer equipamentos, produtos que possam voltar ao seu berço de origem. Então, na verdade, são produtos pensados, não como produtos para serem comprados e descartados, mas produtos que são pensados desde sua concepção para voltar para o processo produtivo e tentar gerar a menor quantidade possível de resíduo ou de não aproveitamento de material. Então, assim, isso é uma tendência que, infelizmente, ela não pegou muito forte ainda na engenharia de produtos, porque a engenharia de produtos hoje em dia é dependente desse ciclo de consumo ascendente a partir da ideia de observação programada, mas isso é uma saída, que é uma saída lógica, uma saída racional para a questão do esgotamento de materiais e da acumulação de lixo que está acontecendo no mundo cada vez mais por conta dessa tendência de observação programada. Então, assim, acho que tem essa saída possível e falta a indústria assumir isso como estratégia pensando na manutenção do planeta e que é inverter um pouco o processo. Hoje em dia, na maneira como as coisas são hoje em dia, um produto, assim que ele sai da loja para o consumidor, assim que o consumidor compra o produto, para a indústria que fabricou, aquilo já é lixo. Então, assim, é uma coisa bastante complicada. Assim que o cara saiu da loja, da concessionária com o seu carro, para a montadora, aquilo já é lixo. E isso que precisa ser repensado. Então, assim, é pensar com responsabilidade sobre como aquele material que saiu dali num produto vai voltar para o ciclo produtivo e vai, se possível, gerar a menor quantidade possível de resíduo.